Bom dia, hoje é a volta, na semana a volta hoje, e tu tens de safoda o Inocencio, safoda o Inocencio, vai começar, ou não é? É sim senhora, aí estamos todos contigo. Inocencio, arranjei um nabo grosso, a seco, no cu, vou ter que ter essa merda depois, depois ponha um pi, está bem? Espera aí, eu acho que vi ali o Inocencio, espera aí, por favor. Está ali o Inocencio. Aonde? Ali dentro. Vou ver se está aqui o Inocencio. Bom dia. Está aí o Inocencio? O Inocencio, vem aqui. Não. Posso fazer uma pergunta? Vocês conhecem o Inocencio? O Inocencio. Então diz assim para aqui. Inocencio, posso? Inocencio. É de um Panilhas. É isso, Panilhas. Panilhas. Até ele já conhece o Inocencio. Pronto. Obrigado. Não está aqui. O Inocencio não está aqui. Pronto. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Vocês viram o Inocencio? Não. Diz assim. Inocencio é um gay. Gay é o Inocencio. Olha quem está aqui, caralho. O Inocencio. Já chegou. Pronto, não fiquem preocupados. Por cima do calhau. Por cima do calhau. Olha aqui. Mara. Olha. Caralho. É, era por cima do calhau, cara. O Inocencio. Vem cá, chata. 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 Novo caralho. Ei! Calma, controla. Controla, controla. Larga, larga. É isso, é isso, tempo. Espera aí, chata. Cuidado. Bora. Vende aí, hino. Hino, é isso. Flipinho, peraí. O que é que é? Tua, desce. Marcos, por trás. Por trás, Marcos, por trás. Que me espéculo. Que me espéculo. Vem cá. Mano, corpo para trás, corpo para trás. Lindo! Ah, grande, mano! Oh, Marcos, desculpa. Ó. Que me espéculo. Que me espéculo. E faz-se me enxame Let's get out on the window page It's not fair, gonna be placed now I love it, but it's not fair I won't put my way out I don't know why we're in my house I'm trying to buy now I won't put my way out I don't need those pretty windows I don't know why we're in my house I don't know why we're in my house It's the best when we're in my house I love it, but it's not fair I won't put my way out I'll die in my house The circuit starts, huh? ... The business I can't see the fact that I'm going to get back I'm going to go with the ball I want to get to the left It's the end of the run Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos subir o salto, vamos subir o salto. Vamos subir o salto, vamos subir o salto, vamos subir o salto. 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 Vamos subir o salto. Não vou puxar, vou só levantar para tu me dizer o que é que tens. Diz-lá-tua, a minha tens bem. Deve ter sido de mau jeito. Não, não, tenho aqui uma coisa a seguir na encabeça. Mas dói quando fazes isto? Não, não é nesse movimento. Não, não, não. Deixe-o levantar-se primeiro. É só por causa do filme, para ficar um bocado mais de drama. Consegues chorar? Não, não. Não é para fazer mais com isso. O gajo caiu muito a mal, o gajo caiu muito a mal. É uma boa. Eu acho que ele caiu muito a bem. Não caiu não. Senão não salejava. Estás bem Pedro? Eu já estava levantado. Tu está a fazer, acho que a melhor. Eu tenho duas galetas por aqui. Eu acho que eu bati neste pau daqui é uma merda assim que acontece. Fizeram o salto. 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 Não fizeram o salto. Não. Estão a me a doer muito. O salto foram outros gajos que fizeram aqui já para há 5 anos. Quando fizeram o salto, fizeram o salto. Sim, eles fizeram o salto e eles saltaram. Fizeram o vinho e teres ferido o vinho. Tens de fazer uma ecografia. Não a voltar. O que aconteceu foi de alguma mudada do rinho. Está a mim que eles não fazem amigos. Na quarta-feira, a segunda, a entrada numa madrassinta. É melhor se calhar chamar já o coelho. A quinta-feira. Chamar o quê? Chamar o quê? Vamos aqui a mortuária. Ambulância. Foda-se. Faz parte. Faz parte. Isto é muito bonito quando andamos só ao direito. E pronto. Aqui acima da caixa isto custa mais um bocadito. Mas mais uma vez diga. Ainda bem que às vezes a malta não se esquece. Que é as proteções. Isto não falha. Isto era a volta do Inocencio. Foi a falta que se arranjou. E a culpa é do Inocencio. Pronto. Um grande abraço. Os melhores André. Fiquem bem.